Fala galerinha, bom dia! Tamo aí na atividade, na pescaria. Coisa ruim tem a vontade, agora o duro é achar os negocinho que compensa, né? Ei, Maringazão, sexta-feira eu acho que não vai dar pra ganhar muito dinheiro não, viu? Mas enfim, bora lá. Bora trabalhar à vontade. É, tô nos meus compromissos, galera. Tô meio corrido, tô trabalhando pouco. E falar pra vocês, viu? Não é fácil trabalhar pouco não, viu? Quem tá trabalhando bastante, cara, dê graças a Deus aí, porque... É... Não é fácil ter que trabalhar pouco, cara. Uber é horas e horas online. Não adianta. Ontem foi fraco, fraco, fraco. Mas se você tiver na rodagem, você ganha um dinheirinho. Cara, eu tô aqui, ó. Toca nada que presta, eu não vou também desgastar não. É... Tô aguardando... Tô aguardando o que me convém, certo? É... Mas até agora não apareceu nada lucrativo, não. Não apareceu nada lucrativo. Essa corrida já tocou pra mim duas vezes, já. Essa que vocês viram aí agora. Uma vez ela tocou a 26, outra vez ela tocou a 24. Galera, que prioridade, velho. Você vai fazer eu rodar 5KM por 3,93. Ah, prioridade. Ô, 99, me ajuda aí, bicho. Pois é, galerinha. Não tem prioridade nenhuma aqui, não, ó. É trabalha bonito porque você não vai ganhar dinheiro, não. Como que tá aí as coisas? Todo mundo trabalhando bonito. Fazendo acontecer. É, rapaz. Ontem... Ontem de manhã foi feio, cara. Trabalhei... Trabalhei aí até uma da tarde. Fiz 100 reais. Foi de desanimar, cara. Desanimar. Não tocava nada. Você rodava igual besta. E não tocava nada. Galera, acabou o dinâmico de 20 reais. Não existe mais. Nesse aplicativo Uber não existe mais dinâmico de 20 reais. Vocês estão percebendo, ó. Hoje pela manhã... Ontem pela manhã não teve nada disso aqui. Ontem de manhã não existia esse dinâmico, não. Só tá hoje, ó. O maior valor das corridas tá igual o de ontem. Ó, 7KM 14,90. É o valor que eu faço horário de baixa demanda. Esse é o valor que eu faço em baixa demanda. Quando tá em demanda alta, bastante Uber... Bastante pessoa... Ó, não dá, galera. Ó lá, ó. 4KM pra dentro do Sarandir por 23? Não vou. Tomar uma água aqui. Galera, então aí, ó. Ah, tem um gente boa aqui, ó. Gente boa aqui pedindo... Umas ideias aqui e tal. É... E eu falei pra ele, né? Ele pediu umas ideias. Falei, cara... Não tá fácil, não, velho. Quem começa por agora... Até, às vezes, tem uma vantagem a mais... De quem já tá na... Quem já tá na rodagem, né? Que a Uber dá uma priorizada aí. Galera, peço aí, desde já... Dá um alô pra nós aí... Uma curtida. Isso é muito importante. Vocês deixam o joinha aí pra gente. Beleza? É tranquilo. É só clicar ali no... No joinha. Vocês já vão estar me ajudando bastante. Ó a 99 aí. O tanto de corridinha, ó. Vamos ver essa 21? Não dá, meu pai. Não dá. Vou falar um negócio pra vocês. Trabalhar pouco aqui no Uber é o seguinte. Trabalhar pouco aqui no Uber é o seguinte. É... É o sinônimo de... Ai, cara. Como é que eu posso falar? Trabalhar pouco nos aplicativos é a mesma coisa do que você não fazer nada. Então, se você vai sair de casa pra trabalhar pouco, né? Cara, é você acabar com o teu veículo. Entendeu? Porque você não vai conseguir fazer pra manutenção. Então, o motorista que se dedica pra ganhar dinheiro na plataforma, ele tem que saber que ele tem que ficar horas e horas trabalhando. Não pode ser uma brincadeira. O Uber que trabalha por brincadeira, eu digo assim. Ah, vou trabalhar só 5 horinhas hoje. Vou trabalhar só 5 horinhas hoje. 4 horinhas. Cara... Vai ser desgaste. Ele vai desgastar a mente e desgastar o carro. Mas, enfim, né? Tem gente que trabalha pra... Desse jeito, né? Eu não consigo. Eu tenho que trabalhar mais horas no dia, né? Só que o compromisso não chama, né? Então, é... O que é prioridade mesmo, a gente tem que atender. Não é verdade? Então, é isso aí. Eu não tô trabalhando... Não tô trabalhando muito, né? Isso aí é até ruim, porque a gente... A gente fica... É... Querendo ganhar o mundo, né? Quando tá trabalhando, né? Então, tipo, eu tô na atividade aqui agora, né? Eu tô querendo priorizar o meu maior ganho aqui nesse tempo. Só que não tá fácil. Não tá fácil. Vocês tão vendo aí que, ó... Tá dinâmica aí de 4,50... 5,50... 4, 3,50... Mas aquelas dinâmicas de 20 reais não existe mais. Ela sumiu. Ontem de manhã não teve dinâmica. Ontem à tarde teve dinâmica de 1,23. Vocês viram. Quem trabalhou viu. Dinâmicasinha de 1,25. Dinâmicasinha de 2. É... E tudo corridinha porcaria. Minha sorte que tinha 9,9. 9,9 eu fiz umas corridinhas de 4 reais. 5 reais o KM. Mas é assim. Tudo os gatinhos pingados, né? Ai, ai, ai. Galera, ó. Tamo na atividade. E é isso aí, ó. 15 minutos já na rodagem e nada, ó. Pescaria fraca, cara. Pescaria fraca. Lógico, né? Pescador também. Né? Você é louco? Doido? Tá doido? Tá fumando droga? Bora, meu filho. Cadê as corridas boas? Não, eu não quero saber de corrida porcaria, não. Corrida porcaria ou meu carro fica parado, desligado, sem gastar um centavo de combustível. Ó o outro doido aí. Que várias paradas, tá louco? Levei um passageiro desse jeito e falou assim. Ai, eu tentei adicionar parada. 9,9, né? Ai, eu queria aprender a adicionar parada. Na minha cabeça veio assim. Não, meu filho, não aprende a adicionar parada, não. Pelo amor de Deus. Você não sabe o quanto isso é ruim. Mas beleza, né? Ele falou que quer aprender a adicionar parada. Eu quase, eu pensei na minha cabeça, né? Se ele soubesse que é pouco motorista que aceita as paradas, né? Galera, eu faço o cálculo rápido, ó. Aqui, 10km por 14 reais, fecha. 8km por 16, fecha. Conta rápida. Bateu os olhos, visualizou ali e fecha, entendeu? Bateu o olho, fecha, entendeu? Seja inteligente. O motor tem que ser rápido. Ah, eu vou usar o calculador, não sei o que, não sei o que lá. Cara, bate o olho, visualiza rápido. Trajeto, ó. 11, 12km e fecha. Entendeu? Jogo rápido aqui, ó. 13km e fecha. 11km, desculpa, né? 11, 12km e fecha. Fecha. Já, já, 8h da manhã, acaba o dinâmico. 8h da manhã, acaba o dinâmico. Quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou, vai ficar catando o gato pingado. Não tem problema, não. Cada um sabe o que faz da vida. Fecha. Eu acho bom, galera. Quer ver, ó? Opa! 4 mil inscritos! Bora comemorar, galerinha. JP, meu mapa dificilmente fica dinâmico no vermelho de manhã. Mandar um abraço aqui pro Rogério Lincoln. Valeu, Rogério. Obrigado aí pelos comentários. Galerinha. Ó, é isso aí mesmo, ó. Os videozinhos meus aqui de Maringá, ó. É isso aí, ó. Conteudinho aí, ó. É 70, 80, 130, 100. 90, 110, 160. Galera, se quem for de Maringá assistir meus vídeos... É... Se de... Sei lá quantos mil Uber tem aqui em Maringá, mas... Se 10% assistir meus vídeos... Se 10% assistir meus vídeos... E tentar... Não é tentar fazer igual. Não é tô falando pra vocês fazerem igual. Só tô falando pra vocês terem uma mentalidade um pouco diferenciada. Sabe? Porque, ó... É... A gente tem que priorizar a coisa boa na nossa vida, cara. Porque coisa ruim vai acontecer muito mais com mais frequência do que as coisas boas. Essa eu vou, galerinha. Ô, abençoado. 2,50KM. Cadê a dona Uber pra me dar corrida de 2,50KM? Me fala, galera, ó. Vamos lá. Vamos ser racional. Vamos ser racional, pelo amor de Deus. Vamos ficar falando o nome de Deus em vão não, mas... Vamos ser racional? Cadê a dona Uber pra dar umas corridas boas com esse tanto de dinâmica? Ela não me deu uma corrida de 2,50KM? Entendeu? Tá tudo vermelho aí o mapa e não deu uma corrida de 2,50K dinâmico. Marialva, rapaz. Fala, ó. Tô na atividade, entrando aqui no contorno sul. Já, já, na hora que chegar no passageiro, eu finalizo a corrida. Beleza, galera? Mas é pra falar pra vocês aí, ó. 9,9, 2,50KM. Vê se tem cabimento, meu Deus. Vê se tem cabimento. Nossa, mas a sua taxa de aceitação vai cair. Cara, é uma injustiça a minha taxa de aceitação cair. Caúber me dando corrida a 1,50KM, 1,40KM. Isso aí tinha que ter um padrão, tinha que ter um limite. Olha, nas corridas de valor assim, assim, assado, vai ser descontado o teu percentual. Não, não tem padrão pra esses caras, velho. Não tem padrão pra esses caras. Eles que mandam nossa porra aqui. Entendeu? A gente liga o aplicativo e trabalha igual cachorrinho. Trabalha igual cachorrinho. Fala pra mim se tem cabimento. Vou falar a verdade pra você, viu? Essa profissão de Uber, ela cansa a mente da gente. Ela cansa. Se o cara não tiver o pé centrado no chão e coragem pra trabalhar e enfrentar esse desgaste, cara, ele vaza fora rapidinho. Não tem, não tem cabimento. O cara, ele tem que ser muito centrado pra ele dar conta de enfrentar essa realidade. Certo? O cara que tá um pouco mais desequilibrado da cabeça, ele já vaza fora, já. Ele já xinga aqui, já vai embora. Ele não fica. Por isso que tem muito Uber que não trabalha, não trabalha, vaza embora, vai trabalhar com outra coisa. Porque isso aqui é desgastante, é desumano, tá ligado? É um trabalho... É um trabalho que ele te exige psicologicamente o tempo inteiro. Não é, ah, vou trabalhar de Uber só... Só dirigir. Não é só dirigir, cara. Não é só dirigir. Você tem que ter a mentalidade forte. Você tem que ter... Você tem que ter persistência no que você faz. Vê se tem cabimento, cara. Olha o dinâmico que tá. Já vai acabar, eu falei pra vocês. Ó, oito da manhã, já vai acabar. Já tá raliando. Vão me acompanhando aí. Ai, ai. Eu fico indignado, mas é o que eu tenho pra hoje. Né? O que eu tenho pra hoje. Então, bora... Bora focar nisso aí. Então, também desejo aí pra todos também que tá focado, que tá perseverando, cara. Eu desejo pra vocês coisas boas também. Que vocês continuem perseverando. Porque, cara, não é fácil. Não é fácil ver tudo isso de dinâmico. Certo? Só tocar corrida ruim. Só tocar corrida... Ah, João Pedro, mas você tá mal posicionado. Tudo bem. Eu até entendo que, às vezes, aqui, nessa região, a gente só vai conseguir pegar corridas que estejam aqui, nessa redoma aqui, né? Nessa daqui, né? Ou... Ou... Pra cá do contorno, né? Aqui nessa região aqui. Né? Sim, eu entendo. Ou até mesmo aqui nessa região aqui da... Já próximo aqui já do... Um pouquinho pra cima do Eurogarden, né? E tal. Então, realmente, eu não tô bem localizado. Mas tem um outro passageiro. Principalmente ali pras bandas do Sarandia, ó lá. Mas nesse valor não dá, né, cara? Ô, seja justo. Vamos falar de justiça. Justiça. O que que significa a palavra justiça? A palavra justiça vem de algo que condiz com a realidade, que condiz com o que é certo, né? Com o que é bom, né? Com o que deve ser feito, né? Mas aí depende pra quem, né? Depende pra quem. Então, a Uber tá fazendo justiça com as próprias mãos. Né? Ela tá esgoelando o motorista ali de aplicativo, né? E a justiça tá sendo feita. Então, eu da mesma forma aqui, tô fazendo justiça com as minhas próprias mãos aqui, galerinha, ó. Eu tô só fechando. Papi, papi, papi. Fecho, fecho, fecho. E é isso aí. Tô fazendo justiça com as minhas próprias mãos também. Vocês que estão trabalhando, sabe que vocês podem fazer o mesmo. Tem muito motorista aqui que pensa diferente. Show de bola, eu respeito. Eu respeito. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. É, a justiça tá sendo feita por parte da Uber. Ela tá pensando na justiça do bolso econômico dela. Então, quanto mais ela puder tirar dinheiro teu, quanto mais ela puder rebentar o teu carro, te mandar pelas piores ruas, pelos piores trajetos, ela vai fazer. Porque é intuito dela que você sofra e que você se rebente. Pra quê? Pra você ficar submisso a ela. pra ficar pegando qualquer porcaria que ela te manda. Entendeu? Mas é isso aí, galerinha. Eu tô chegando aqui pra pegar o passageiro. Pela 99 a 2,50 km. O local de embarque, você chegou ao local de embarque. E é isso aí, bora trabalhar, bora trabalhar, ganhar dinheiro. Bom dia. André, né? Você está perto do local de embarque. Sugerimos contatar o passageiro e aguardar. Eletroção, José? Eletroção, São Paulo, não sei se não é o que eu conheço aí. Pra São Paulo mesmo.